Calor, vamos pra água. Tá bom, mas eu não quero molhar o cabelo. Tem um elástico? Toma. Neste verão, não se preocupe com seus cabelos. Chegou o Seda Verão Intenso, que protege seus cabelos das agressões do verão pra que sejam sempre lindos e fáceis de pentear. Nova linha Seda Verão Intenso. Você vai curtir o verão intensamente. E seus cabelos também.